As teles estão querendo barrar a inovação nessa disputa com as OTTs? Ana, como tudo que envolve o setor de telecomunicações, que é muito popular, impacta muita gente, mais uma vez eu acho que está existindo um entendimento amplamente equivocado sobre essa questão. Falar que as operadoras querem bloquear os OTTs, bloquear a inovação, eu acho uma grande bobagem, sinceramente. O que existe hoje é uma discussão de ambiente regulatório para propiciar que a inovação, que tem que ser amplamente defendida e estimulada, exista em todos os setores, inclusive no setor de infraestrutura. Nós acabamos de ter um painel para discutir regulação de internet versus regulação de telecomunicações e hoje é muito difícil você dissociar os dois temas, porque tudo que envolve a regulação de internet acaba tendo um reflexo muito direto na regulamentação de telecomunicações. E tudo que envolve a regulamentação de telecomunicações deveria também ter o mesmo impacto do lado de aplicativos, de usos de serviços e hoje não tem. Então esse é o grande tema da questão que foi levantada lá atrás. Não é uma questão de bloquear nada, de bloquear a inovação, pelo contrário, eu diria que hoje nós inclusive fazemos parceria com provedores de aplicativos. O que nós queremos é um ambiente regulatório que estimule uma competição mais justa, uma competição que permita a todo o setor ser inovador, inclusive as operadoras. Mas, por exemplo, vocês têm uma parceria forte com o WhatsApp. Vocês já tiveram com o Facebook, com o Twitter, mas no serviço de voz, você pensa que é possível uma parceria? Essa parceria de voz não existia no começo do serviço, mesmo antes do serviço de voz do WhatsApp existir. Então nós, quando fizemos a parceria, já excluímos preventivamente qualquer tipo de parceria no serviço de voz. Porque aí existe uma diferença de entendimento, até mesmo de como usar a rede, de o que usar na rede, de que tipo de serviço provê. Então a parceria não contempla e não vai contemplar nunca um serviço de voz. Isso dito, a parceria do ponto de vista de uma parceria de geração de demanda, de estímulo ao uso do serviço de dados, foi muito interessante. Ela vem sofrendo mudanças ao longo do tempo, como qualquer produto. Então ele começa com um tipo de oferta, ao longo do tempo vai sendo modificada, à medida em que ela vai sendo mais utilizada. Então é natural que uma oferta sofra alterações ao longo do seu ciclo de vida. Mas do ponto de vista de voz, nós não vamos fazer nenhum tipo de parceria. Nós acreditamos que aí sim existe um conflito muito grande entre os dois serviços. O mercado foi atingido com essa questão do fim da desoneração dos smartphones. Além da questão do aumento do preço, as telhas não fazem mais subsídio, mas você acredita numa queda na venda de pacote de dados? Você acredita que as classes C, D e E vão ser as mais prejudicadas? Vamos separar um pouquinho a tua pergunta em alguns pontos. O primeiro é que, sem dúvida nenhuma, o smartphone é um elemento crítico da adoção dos serviços de dados. Tem sido assim desde o começo do crescimento dos dados no país. Tanto é que nós, como operadora, tínhamos adotado uma estratégia bastante agressiva de promover o uso de dados através da disseminação do smartphone. Então nós, durante bastante tempo, fomos o maior vendedor de smartphone do país. O que tem acontecido ao longo do tempo é que a penetração dos smartphones já chegou agora a níveis que começam a se aproximar de um crescimento mais lento ao longo do tempo. Então, se antes você tinha crescimentos lá que eram crescimentos de 30%, 40%, 50% em relação a vendas e penetração, ao mesmo tempo que você chega a patamares de 50%, 60%, 70% de penetração, obviamente esse crescimento vai diminuir. Então, nesse sentido, felizmente, vai existir impacto, sim, mas talvez ele possa ser um pouco menor do que eu imaginava. Agora, o papel do smartphone é fundamental para continuar a fazer com que os usuários antigos que só usavam voz possam ter acesso a um dispositivo capaz de fazê-los migrar para um mundo novo, que é um mundo de conectividade de dados. Se isso for interrompido, você pode ter um atraso nessa jornada para uma parte desses usuários. A gente tem que lembrar que esse movimento vem num momento em que os smartphones já tinham sido grandemente impactados pelo câmbio. Então, o câmbio, no último ano, sofreu uma desvalorização de 50%. Por que os smartphones foram, até agora, talvez um pouco menos impactados do que até deveriam ter sido por esse câmbio? Porque a escala global de smartphones 4G, o próprio aumento de produtividade dos fabricantes globais de smartphones, fizeram com que o preço, por outro lado, diminuísse. Então, o câmbio fez com que o preço subisse, a produtividade fez com que o preço diminuísse. No equilíbrio dessas duas coisas, o preço subiu um pouquinho. Agora, quando, além disso, você retira um outro componente importante, como a desoneração fiscal, aí você vai ter um impacto bastante mais direto. Agora, ao longo do tempo, nós também temos revisto a nossa estratégia, até para não depender tanto desse crescimento, uma vez que hoje esse crescimento já atingiu um percentual bem interessante da base. Então, um é procurar trabalhar com o ambiente que existe. Hoje, o nível de vendas no mercado aberto, que não depende das operadoras, já aumentou bastante, então ele vai continuar sendo um mercado importante e que tem, talvez, até mais flexibilidade, margem de manobra em relação a trabalhar com variações de preço, está mais acostumado a trabalhar com essas grandes variações fiscais de preço. Vamos esperar que o impacto seja o menor possível, mas que ele vai existir, certamente algum impacto deve existir. Aqui no Painel Telebrasil está se discutindo a questão da urgência, da revisão do modelo de concessão. Obviamente, a TIM não entra nessa discussão, porque ela não é uma concessionária. Mas qual é o aspecto regulatório que para a TIM hoje precisa ser discutido de forma imediata? É o conceito do impacto da regulação no retorno sobre o investimento de maneira geral, mais ampla, sem entrar em algum ponto específico em relação à resposta à tua pergunta. Do ponto de vista da concessão, qual foi o grande fator ao longo desses 10, 15 anos de concessão que hoje tem que ser discutido? É que a concessão preconiza uma série de necessidades de investimento, seja em manutenção de qualidade, seja nos bens, nos ativos reversíveis, seja em manter ativos e cobertura em níveis de serviço em localidades bastante remotas, que do ponto de vista de retorno econômico não fazem mais sentido. E que em alguns casos, mesmo do ponto de vista de retorno social, e aí entra a grande questão, também não fazem sentido. Então, por exemplo, hoje você insistir no caso da concessão na manutenção de investimentos muito pesados, com multas de qualidade, etc., sobre telefone público, é um anacronismo da regulação. Só que ela existe, ela está aí. O que a gente quer evitar e quer sempre trabalhar proativamente para minimizar é que o mesmo efeito acabe acontecendo em cima da regulação, independente de ser concessionário ou autorizatária, em cima do serviço móvel. Um exemplo desse tipo de raciocínio. Existem várias obrigações de cobertura, por exemplo, nas várias tecnologias, 2G, 3G, 4G. Existe uma necessidade de cobertura 3G obrigatória que ainda não se completou. Ela tem ainda um ciclo de vida até você cobrir integralmente as obrigações regulatórias. Em muitas dessas cidades, por exemplo, nós já poderíamos pular diretamente pro 4G e fazer a cobertura com 4G sem necessariamente investir no 3G. Do ponto de vista da experiência do usuário, seria uma experiência muito melhor. Há um custo econômico pro país, seja pro país, seja pra operadora, que eventualmente é marginal. Então, o nosso retorno sobre investimento 4G, além de proporcionar um melhor serviço pro usuário, proporcionaria um melhor retorno sobre investimento. Mas hoje, por um anacronismo, você tem que investir mesmo que o mercado vai ficar pra trás. É obrigatório ter o 3G? Você não pode pular do 2G pro 4G? Se a cidade 3G estiver considerada e coberta nas cidades obrigatórias, você precisa sim implantar. Então, esse é o tipo de discussão que cada vez mais a gente vai ter que ter. Eu até brinquei no painel que nós, em alguns sentidos, nós precisamos evitar a concessionarização das regras, nesse caso, não das concessionárias, mas do serviço móvel. Ao longo do tempo, é importante prestar atenção nesse tipo de discussão porque acho que elas certamente vão existir.